Minha alegria é cantar E o meu canto invade o ar Como seria importante Se as pessoas num instante Cantassem, se amassem e louvassem a Deus O Criador de tudo que a gente vê E quando eu canto me transformo Sinto meu coração bater Sinto alegria me tomando Com mais vigor eu vou cantando Adeus com toda gratidão Por ser feliz e ver as pessoas felizes Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Por tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz para me acompanhar E juntos seguimos cantando O Criador de tudo que a gente vê O Criador de tudo que a gente vê Sinto meu coração se alegrar O canto nos fala tanta coisa Quem canta sofre menos Isso é o invés do som da guerra Houvesse um canto nesta terra E a humanidade como vida Entregar-se suas vidas A Deus como um bando de partais Cantando amor, cantando a paz Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Por tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz Para me acompanhar E juntos seguirmos Cantando, louvando a Deus Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Por tudo que tem feito para mim Vou andar, procurar outra voz Para me acompanhar E juntos seguirmos Cantando, louvando a Deus Vou cantar, vou louvar ao meu Criador Contudo, louvando a Deus Comート, louvando a Deus Conchaitos A Criador Revirando Corrado Corrado